Quando assumi a presidência do Instituto de Engenharia do Paraná, o nosso Estado estava num período de evolução, de ebulição. Estava se transformando de um Estado essencialmente agrícola em um Estado já industrial. É prazeroso para todos nós engenheiros, é prazerosa essa data da comemoração do 85º aniversário do nosso Instituto de Engenharia, que cada vez mais consolida sua posição de entidade no gênero, uma das mais antigas e das melhores do nosso país. Legenda Adriana Zanotto